Peguei ranço dele, passei a torcer pelo Caio. O que você pode falar? Você já falou que você arrependeu um pouquinho de ter feito aqueles gestos para o Caio, mas você tem noção que aquilo ajudou e muito o Caio a crescer aqui fora? Ah, nem um pouco, cara. Quando você tá lá dentro, você só tá vivendo, né? Então, eu não imagino que isso tenha fortalecido. Eu acho que o jogo do Caio é quem fortaleceu ele mesmo. Não é o que eu fiz ou deixei de fazer. Claro que isso, em algum ponto, ele pode trazer benefício para o jogo dele, mas acho que todos os movimentos do Caio ali são movimentos pensados, então isso facilita o jogo dele. Me desestabilizar ou desestabilizar outro jogador, se é parte do jogo dele, sem dúvida nenhuma, isso é como eu falei, isso é mérito dele, né? Mas quando você age ou quando você faz alguma coisa nesse sentido, de forma nenhuma eu tive noção de que isso traria força para ele. Eu agi ali totalmente sem pensar e foi como eu falei, né? Pô, pensei na mesma hora, eu pensei no meu filho, eu falei, meu Deus, imagina esse moleque chegando amanhã na escola e fazendo a mesma coisa para o amiguinho dele, a vergonha que não é, né? Então, o meu arrependimento é justamente esse, em saber que eu tenho um filho e que eu não gostaria que o meu filho fizesse isso, em saber que minha mãe estava assistindo, meu pai estava assistindo, e eles não gostariam, porque não foi a educação que eles me deram, né? Mas de forma nenhuma a gente tem ideia de que isso possa fortalecer o jogo de alguém. Ô, Vinigrã, você disse aí que o Caio, ele age com movimentos pensados. O Caio é personagem? Esse Caio que a gente está vendo aí que pode ganhar a grande conquista é um grande personagem manipulando o público? Eu pensei nisso na sua fala, ou não foi isso que você quis dizer? Sim. Não, eu não acho que ele manipula o público, eu acho que ali dentro ele está manipulando o jogo, de fato. Como o público, e como é passado, e como o público enxerga aqui, e acho que é mais exatamente isso, de como as pessoas veem, né? Mas o Caio, ele consegue manipular ali dentro o jogo. Tanto é que pessoas que estavam em volta dele saem, e ele continua ali firme, mantendo o jogo dentro daquilo que ele já vem articulando, fazendo. É um jogo pensado, estratégico. Isso é nítido. Ô, Bruno, a gente quer agradecer a participação do Vinigrã. A gente tem muito mais gente para passar por aqui. Espero que esteja tudo bem.